Santo amor, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou? E mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Aleluia! Amigo, abrigo, rendo, consolo, Espírito Santo. Eu sou dependente de Deus, que fala comigo, que ora sobre congemidos e desprimíveis. Em todos os momentos, vem me convencer que sou dependente de Deus. Que pode dar glória para o Senhor, que pode atender o seu Espírito Santo com aquele que nos abandona. O homem pode nos decepcionar, mas o Espírito Santo está sempre ao nosso lado. Ele é nosso Consolador, Ele é nosso amigo, Ele é fiel. Ele não nos abandona, independente de como nós somos. Ele nos ama, Ele não nos exampara, Ele não se afasta de nós. Quem é o que se afasta de nós? Pai Santo Não é pra mim não, é pra Jesus É pra o Espírito Santo Ele merece muito mais do que isso Procuro palavras pra te descrever Espírito Santo Aleluia